Bom, muitas pessoas gostam de ter animais de estimação em casa, seja um cachorro, um gato ou qualquer outro animal. Até porque eles conseguem fazer companhia pra gente e são muito fofinhos. Eu mesma tenho alguns gatos e, sério, eu amo muito eles. Eu fico triste só de pensar se um dia chegasse a acontecer algo ruim com eles. Mas hoje eu vou falar de um caso muito sério, aonde uma youtuber revelou ter sacrificado o próprio cachorro simplesmente por ele ter mordido o filho dela. Existem muitos casos onde animais são maltratados e abandonados, e eu nem sei como essas pessoas conseguem fazer isso. Tratar mal um animalzinho tão indefesa ou simplesmente colocar ele num carro, ir pra uma pista e abandonar ele lá. Eu fico muito triste com isso, porque facilmente a gente pode se pôr no lugar de um bichinho desses e pensar como seria se acontecesse com a gente. Imagina se aquele cachorrinho ou aquele gatinho que foi abandonado na rua fosse você. Vê seu dono indo embora e te deixando pra trás como se não fosse nada. Um cachorrinho dificilmente entende o certo e o errado. Então pra ele ver seu dono soltando ele em algum lugar e indo embora, pra ele às vezes pode parecer uma brincadeira. A maioria deles ainda tentam correr atrás do carro, mas acabam cansando. E vêem seus donos desaparecendo no horizonte. É revoltante e muito triste. Mas o caso que eu vou comentar com vocês hoje é muito pior que o abandono. Porque teve um triste fim. O fim da vinda de um animalzinho. Um casal de youtubers revelaram que sacrificaram o próprio cachorro porque ele mordeu o filho de um aninho deles. Tudo aconteceu enquanto o cachorrinho tava comendo. E qualquer pessoa sabe que quando o animal tá comendo, não se deve mexer na comida dele. Por diversos motivos de instinto e tudo mais. Porém como eu disse, era uma criança de um ano de idade. E nessa faixa etária de idade, pras crianças é tudo novo e qualquer coisinha pra ela serve como brinquedo. E numa falta de atenção dos pais, a criança vendo o cachorrinho comer deve ter sentido vontade de brincar com ele. E foi aí que as coisas ficaram ruins. Na hora que a criança tocou no pote de comida do cachorrinho, ele acabou se sentindo ameaçado. Talvez imaginando que a criança iria roubar a comida dele. Então ele acabou mordendo o rosto da criança. Ainda bem que a mordida não foi forte o suficiente pra machucar muito a criança. Foi mais um susto mesmo. Porém a criança ainda assim se machucou e ficou aparentemente com uma pequena cicatriz. Mas assim, talvez você deve ter pensado. Poxa, mas esse cachorro é perigoso. E se ele tivesse feito algo muito pior com essa criança? E eu posso afirmar que não. As coisas não são bem por aí. O casal de youtuber já tinha um cachorrinho na família há cerca de 9 anos. Eles têm diversas fotos abraçadas com ele. E uma coisa que a gente não pode negar é que aparentemente eles pareciam bem felizes abraçados com ele. E poxa, eles já tinham ele há tanto tempo na família e não havia histórico de que ele tinha sido agressivo com eles. Mas entre um filho e um cachorro, claramente eu escolheria meu filho. Mas esse não é o caso. O ponto que eu quero chegar é a forma que eles trataram a situação. Tinha realmente necessidade de acabar com a vida do animalzinho? O casal sofreu muitas críticas depois de tudo isso. E como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, o marido dessa youtuber, no caso o Dan Felipe, que foi a pessoa que matou o cachorro, ainda resolveu mudar a biografia dele do Instagram. Então ele foi lá e colocou Marido, pai e suposto assassino de cachorros. Como se fosse algo de que ele pudesse se orgulhar, sabe? Essa é uma atitude muito nojenta e infantil por parte dele. Poxa, nem pra pedir desculpas e reconhecer o erro? Hoje em dia as pessoas preferem morrer a confessar um erro. E não deveria ser assim, afinal não custa nada. Você só precisa entender que tá errado, nunca mais fazer aquilo e pedir desculpas sinceras pras pessoas. É claro que muita gente não iria perdoar ele da mesma forma, mesmo se ele pedisse desculpas por tudo isso, mas iria amenizar as coisas, ele já saberia que errou. E isso não é só pra ele não, também é pra esposa dele, porque obviamente ela concordou em tomar essa atitude horrível. Com a biografia do Instagram, ele meio que ironizou a crítica das pessoas, que estavam revoltadas com o que eles fizeram. Mas depois de um tempo, ele tirou isso do Instagram dele. Talvez ele tenha se arrependido com todas as reclamações que as pessoas devem ter feito. Mas eu acho difícil alguém que coloca suposto matador de cachorro na biografia do Instagram se arrepender disso. Ele colocou isso lá, como se o cachorro não fosse nada. Sendo que eles também têm uma vida, pode ser uma vida diferente da nossa, com outro jeito de olhar as coisas, mas ainda assim continua sendo uma vida, e ela sempre vai importar. Pelo cachorro não ter um histórico agressivo, já tá fazendo parte da família há cerca de nove anos, a gente pode supor que ele era bem dócil. Até porque não tem como você passar nove anos com um cachorro que pode te morder a qualquer momento. E esse ocorrido de infelizmente atacar a criança foi uma situação de instinto dele no momento que ele tava se alimentando. Você sendo um adulto responsável e tendo um filho de um ano de idade, você não deixa ele solto pela casa pra fazer o que quiser? Facilmente, a criança por ter curiosidade de mexer nas coisas, pode puxar algo de uma estante, por exemplo. Acaba derrubando algo nela e se machucando. Pra evitar esse tipo de coisa, o certo é ficar sempre de olho. Ainda mais o casal tendo colocado a ração pro cachorro, eles deveriam imaginar que não podia deixar a criança brincando por perto, porque a possibilidade de algo ruim acontecer seria enorme. E foi o que aconteceu. Pela irresponsabilidade dos pais, a criança se machucou. Mas as coisas pioram ainda pelas atitudes que eles tomaram logo em seguida. Simplesmente, após eles verem que a criança se machucou, eles decidiram tomar uma atitude pra resolver a situação. E a forma que eles lidaram com ela foi a pior possível. Eles resolveram sacrificar o cachorrinho. E claro, a situação repercutiu bastante lá fora, tudo pela forma que esses youtubers lidaram com essa situação. Por que sacrificar o animalzinho? Poxa, ele já tava 9 anos na família, eles poderiam ter deixado ele no centro de adoção ou ter doado pra algum dos seus inscritos, falando que não teria como continuar com o cachorrinho. Com certeza, ele não tinha vontade de fazer algum ruim pra aquela criança. Ele só defendeu o potinho de ração dele. E pelos pais não terem a responsabilidade de observar a criança, o cachorrinho perdeu a vida dele. E talvez, infelizmente, o fim dele foi a mão dos donos, que ele passou a vida toda. Bom, quero deixar claro que essa é a minha opinião. E se você pensa de uma forma diferente, deixa aí nos comentários. Eu tô pensando em ter uma frequência maior aqui no canal. Então, em vez de sair só um vídeo na semana, eu vou tentar postar dois vídeos. Então, se vocês quiserem, pode me mandar ideias ou algum tema de vídeo no meu direct do Instagram, que eu vou estar lendo. E eu também quero agradecer aos novos membros do canal. Então, muito obrigada ao Pouquinho, Apenas um Trunks, Lick, Sofia, Marcos Vinícius, Levi777, Rei Saza Taki, Victor, e ao Senhor Farofa. Muito obrigada a todos que viraram membros e as que renovaram também. Me segue nas minhas redes sociais e é isso. Até o próximo vídeo. E aí,